Fala corretor de imóveis, Franklin Deluso falando pra você E hoje eu vou te dar três dicas pra você que trabalha com captação Enfim, que tira fotos do decorado, que tira fotos dos seus imóveis E eu quero que você observe essa cena que vai passar agora Fala corretor! Fala, meu Raul! Beleza aí? Beleza, tudo certo? Como é que tá, meu Raul? Maravilha, olha, o imóvel é esse aqui, tá certo? Você tira as fotos, eu quero que você tire as melhores fotos Tá certo? Não se preocupe não, que eu tenho um... Vamos lá! É isso que eu quero, eu quero as melhores fotos, tá? Eu gosto Maravilha! Pega a metralhadora Vou fazer uma foto agora que vai pegar a sala toda aqui, viu? Pô, excelente, é excelente! Pega aí o ângulo todo aí, o máximo que você puder Pronto, beleza, beleza Você vai fazer isso como? Eu vou subir aqui, rapidinho Não, pô, na minha cadeira não, pô, você é doido? Eu vou tirar o... Eu tiro, pô, o sapato aqui Tá, pelo menos isso, né? Pelo menos tira o sapato, tá aí? Beleza, beleza, beleza Ô, 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 corretor, amigão Será que precisar de todas essas fotos aí? Rapaz, quanto mais foto, melhor, pô Quanto mais foto, melhor Tem que botar uma média de 50 fotos Bom, você é o corretor, é você que sabe, hein? Beleza, beleza Deixa eu tirar mais algumas aqui Deixa eu vir pra cá Eu sei que exagerar um pouquinho Eu sei que exagerar um pouquinho, mas é isso aí que acontece E ontem eu tava olhando alguns vídeos pra que eu pudesse produzir esse vídeo Dando uma pesquisada pra ver o que que já tinha na internet Falando de imagens para o mercado imobiliário E o que que não tinha ainda E eu observei muitas pessoas explicando Como você fazer uma foto de um imóvel Com uma câmera chamada DSLR Que são câmeras profissionais E com lentes que tem uma abertura maior Tá? Então hoje você tem a opção de comprar uma câmera profissional Que você vai gastar aí de 2 De 1,5 a 2,500 E você também tem que comprar uma lente Que tem uma amplitude maior Ou seja, uma lente de 18mm E tudo isso gera um custo muito grande Se você observar Só a lente Vou botar na tela agora aí Só a lente dessa câmera Ela custa em média de 400 a 600 reais Tá? Então você vai ter que gastar No mínimo 3 mil reais Pra que você faça fotos dos seus imóveis Com a qualidade Nesse tipo que eu vou te mostrar agora Então Agora eu vou te mostrar Como você pode economizar Esses 3 mil reais E você vai investir somente No máximo 20 reais Pra você fazer fotos Nesse padrão E como que você vai fazer isso? Eu vou te mostrar agora Um acessório que eu utilizo Isso aqui Eu não sei muito o nome disso Mas é uma lente Vamos dizer que seria um olho de peixe E essa lente aqui Você vai conectar Ela Ao seu celular E você vai aumentar A amplitude Da visão Quando se fala de tirar uma foto do imóvel Então agora eu vou mostrar duas fotos Do mesmo lugar Que eu tirei Pra você ter a noção Do que que isso faz Tá? Mas calma Se você já usa isso aqui Tem alguma coisa ainda Que você não sabe E que vai melhorar Em até 50% A qualidade da tua foto Tá? Então segura aí Dá uma olhada na imagem E depois eu vou te explicar No computador Como é que você pode melhorar Ainda mais A qualidade Dessa foto aqui E a próxima dica É o seguinte Eu vou pedir Pra o Elielton Abaixar A intensidade Da luz da câmera Porque essa câmera É uma câmera profissional Então eu consigo Configurar o ISO dela Então a gente vai dar uma pausa Aqui agora Vai abaixar a intensidade E depois disso Eu vou usar uma técnica Simples E que você pode fazer Quando você for fazer A captura dos seus imóveis Quando você for lá Com o seu celular E tiver com a iluminação baixa E que vai fazer Uma diferença imensa Na tua foto Dentro do imóvel Então observa Que o cenário Tá bem escuro agora E observa O que que eu vou fazer Aqui agora Uma coisa simples Tá? Eu vou pedir até Se não der pra ver Eu peço que Dê uma viradinha na câmera Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui A janela E você observa Que eu tenho outra Iluminação agora Simplesmente Abrindo a janela Do local Que eu vou tá Fazendo as fotos Você tem que observar também Que existe horários do dia Que é mais interessante Pra você tirar as fotos Onde você tem Uma iluminação maior do sol Então essa também é uma estratégia Que eu utilizo Quando eu não tô com a minha câmera Muitas das vezes Eu tô corrido Eu tô só com o celular na mão E tenho que tirar com o celular E com o olho de peixe Vizinho E aí eu utilizo A técnica de abrir Todas as janelas Pra que eu tenha Uma iluminação melhor E também o olho de peixe Pra que eu dê Uma amplificada No meu espaço E consequentemente O cliente possa ver O meu imóvel De um tamanho real Do tamanho que realmente é Porque se você observar Quando você tira a foto Do imóvel Sem uma lente adequada Ele fica extremamente pequeno Então vamos pra última dica Vamos pra tela do meu computador Que eu vou te explicar agora Como que você faz Se você já tem Essa lentezinha aqui Você vai observar Que tem uma máscara preta ao lado E muitas das vezes Quando você tira Os cantos Eles ficam muito escuros Consequentemente Você tem uma imagem mais Escura Mais obscura mesmo Então fica A impressão não é tão legal Então eu vou te mostrar agora Dentro do computador Como você faz Pra tirar essa imagem obscura E consequentemente Mexer no brilho E contraste também Então vem comigo Eu vou te mostrar agora Então vamos lá Eu separei aqui As melhores fotos Que eu achei na internet De alguns corretores Que eles não vejam Que eu estou mostrando Essas fotos aqui Observe essa foto Ela está um pouquinho Um pouquinho não né Bem torta E tem um bocado de fio Passando aqui Eu não sei se ele quis Mostrar realmente o banheiro Observe essa O cara mostra mais a parede Do que a sala de verdade Olha essa O cara mostrou mais o vaso E a pia Do que o banheiro Como um todo Tá Observa essa A iluminação do imóvel Está muito ruim Olha essa Eu não sei se ele quis Mostrar a janela Ou o carro lá de fora Essa aqui Eu acho que a intenção Foi mostrar os armários Não sei se é a cozinha Tá Mas assim Isso aqui não é culpa Literalmente Vamos dizer assim Não porque o corretor Não está nem aí Para o imóvel Ou para as fotos do imóvel Mas no meu ponto de vista Eu acredito que eles não têm A ferramenta correta Para usar Tá aí E eu vou exemplificar aqui Como você pode Se você já tem umas fotos Como essa Como você pode melhorar E se você não tem E vai tirar Você pode estar comprando Aquele acessóriozinho Que eu te falei Para que você possa estar Melhorando de fato As suas fotos Então eu coloquei Dois exemplos aqui Observa que o primeiro exemplo Eu tirei sem iluminação Eu não abri a janela Tá E não liguei todas as luzes Que eu tinha disponível No momento E o segundo exemplo Já deu uma melhorada Observa que eu usei A lente O acessório Chamado Olho de peixe Olho de boi Como alguns chamam E na verdade Eu até acabei Abrindo muito a janela Aqui Observe que estourou Aqui Então eu poderia ter Fechado mais um pouco A janela Para ficar uma iluminação Melhor ainda Mas eu estou Mostrando aqui Para vocês exatamente Como ficou Então Se você observar Eu estou aqui No Photoshop É um programa Da Adobe E você pode achar Facilmente Se você não quiser Baixar esse programa Você tem uma versão gratuita Que você consegue usar Por 30 dias Você consegue usar A versão Portable Onde você bota Num pendrive Instala em qualquer lugar Que você tiver E você abre ele E na internet Você consegue Sem dúvidas Achar esse programa Para que você utilize Em suas campanhas E tem outros Semelhantes também Mas a função Eu utilizo esse Que é um programa profissional E a função Que eu vou mostrar aqui Tem outros também Você pode estar usando Da mesma forma Então observe o que eu vou fazer Nessa foto aqui Você observa Que o tamanho da foto O espaço Que você consegue ver Do imóvel É muito pequeno Então Consequentemente O que o cliente Ele vê Ele não vê O tamanho do imóvel Ele acha até Que o imóvel É menor Do que Ele Quando ele vai Até o imóvel Então a probabilidade Que ele vá no imóvel Vendo uma foto Do imóvel De uma forma real Exatamente como é Observe que ele consegue Ver o piso Ele consegue ver A laje O forro Ele consegue ver De um canto A outro Do imóvel Então a visão Que ele tem É muito maior Isso usando Você não vai precisar Investir 3 mil reais Em uma câmera Você vai precisar Comprar só Esse aparelho Esse acessório Então vamos lá Vamos para a prática Duas coisas Que eu vou fazer A primeira É trabalhar O brilho e o contraste Então o meu programa Está em inglês Eu aprendi inglês Então se você baixou Inglês Você vai vir aqui Adjust Brilho e o contraste Traduzindo Então vou clicar É muito simples Ele tem o brilho e o contraste Você vai mexer para um lado Ele vai aumentar O brilho e o contraste Então você regula Da melhor forma possível Como foi uma foto Que já foi tirada ruim Sem nem trabalhar a iluminação Ele Você já perde qualidade Então observe que eu Iluminei muito mais a cena Mas ainda ficou uns pixels Aqui ruim Então assim Não adianta você Tirar uma foto horrível E achar que o programa Vai fazer A mágica De deixar a foto top Então vai muito também Da foto tirada Então não adianta Você não trabalhar A iluminação do ambiente Que é a técnica Que eu expliquei Você pode abrir Todas as janelas E ligar todas as luzes Que tiver no ambiente Então essa é a técnica Então melhorou Então se você tiver fotos Desse padrão Você pode estar melhorando E isso influencia bastante Na conversão De ligações Para o teu anúncio Muitas vezes Você está pensando Em 200 mil coisas Quando se fala De marketing digital E a primeira coisa Que você pode se preocupar É isso aqui E a segunda opção É essa aqui Que foi com o olho de peixe E a gente vai fazer A mesma coisa Imagem Ajustes Brilho e contraste Vou puxar aqui Observa que Está estourando um pouquinho Então Observa que A gente poderia ter Regulado mais A iluminação aqui Mas como a gente já tirou Vou deixar assim mesmo Então Ó Observa que já ficou Bem melhor Eu vou até duplicar Aqui Para que você veja O antes e o depois Então Vou posicionar aqui Tá Beleza O que que eu vou fazer Eu vou dar uma aumentada Nessa foto Vou clicar nessa barrinha aqui Para eu posicionar a foto Vou Posso mexer ela aqui E se eu der um Ctrl T No teclado Eu posso vir Segurando sempre o Shift Aumentar um pouquinho ela Tá Então O que que eu estou fazendo aqui Eu estou tirando Esse preto Que Muito provavelmente Se você tiver O seu olho de peixe Sai na foto E as vezes fica ruim Então você aumenta o campo de visão E tira A barra Se você puxar muito Você vai acabar cortando Essa parte aqui de baixo Então a nossa intenção não é essa Então o que que você faz Você vai vir aqui Você vai apertar Nesse botãozinho aqui Para criar uma nova layer Tá Uma nova camada Em outros programas Também pode estar assim E você observa Que tem aqui uma parte Uma camada Uma layer nova em cima Então você vai vir aqui Na opção de pincel Que em inglês Se chama Brush E você vai escolher A cor branca Tá Dois cliques Dois cliques aqui Escolhe o branco E você passa o branco aqui Tá Então passou o branco aqui Não precisa se procurar muito Com a forma de passar Você só passa E depois você vai aplicar Um outro efeito Você vai vir aqui Filtros Ou efeitos Em português Blu Gaussan Blu Não sei falar muito inglês Mas enfim É isso aí Então você dá uma esfumaçada No efeito Tá Para não ficar tão Então observa que Ele Ele estava muito intenso Ó E agora ele está esfumaçando Esse efeito Então dá uma melhorada Então observa aqui Que ainda ficou uns traçados Você pode ir repassando aqui Mas olha o antes Eu vou salvar aqui Olha o antes e o depois Tá Então Você observa que O cliente consegue ver Um campo de visão maior E com a nitidez Bem melhor Então não basta Só você tirar a foto Com essa ferramenta Você tem que Trabalhar Observa que Ela já estava Com a iluminação melhor Do que Essa Tá Mas ainda dava Para melhorar Então Muitas das vezes Todas as fotos Que você tira Você consegue melhorar A iluminação É claro que Esse lado aqui Como eu tinha dito A gente abriu muito A janela E ele acabou estourando Tá Mas essa é a dica De hoje Espero que você tenha gostado Curte Compartilha Esse vídeo Mostra para alguém Que está precisando ver isso Para um amigo seu Para um amigo de profissão E eu te vejo no próximo vídeo Ah Só para lembrar Dia 27 A gente vai ter um hangout Falando sobre Marca digital E como foi possível Vender 18 imóveis Em um único lançamento Então eu te vejo lá Tem um link aqui abaixo Se inscreve Vai ser eu e o João Leade Que vai estar compartilhando Todos esses conhecimentos E se você está com dúvida Disso que eu falei aqui agora Clica no link Tem um depoimento lá Do construtor Você vai receber no seu e-mail E dá uma conferida Tá Um abraço Tchau Tchau